O recado do Telespectador, DDD 33, 99, 33, falei rápido, né? 33? Falei igual o Cebolinha? Hã? Não, rapaz, 33, é porque eu falei rápido. DDD 33, viu? DDD 33, 99, 111, 14, 43, a sua mensagem aparece aqui no telão. Ah, eu não gosto de mandar mensagem, não. Jornal é jornal, é negócio de mensagem, é negócio de mensagem. Aqui é jornal e negócio de mensagem, tudo junto. Oxi, para de bobiço, pega seu telefone e manda essa mensagem. O que eu posso falar na mensagem? Manda foto das pessoas, mostra uma curiosidade. Foto da chuva que caiu aí, caiu granito, é granito não, Lamonier, granizo. O Bibiano falou que granito. Pode mandar pix também na foto? Pode. Tudo que você falar, pode falar com o apresentador, não sei o quê. Astro Sol, agora Astro Chuva, né? É, a sua mensagem aparece aqui no telão. Vamos lá. Ah, olha que cabelo é esse, Lamonier. Que bolo. É um bolo, ô Gabigol? Parece um bolo. Colocaram um bolo de chocolate na cabelo. Que penteado é esse? Top, hein? Vamos lá, o que interessa. Boa tarde, Nico. Olha esse cabelo maluco da minha sobrinha, Ana Júlia. Eu vou te falar um negócio. Ontem não mostrou aqui uma... Você consegue encontrar, Val, talvez a de ontem, hein? Mas não precisa ser agora não, a gente mostrar depois. A de ontem mostrar essa aqui também. Não teve ontem um cabelo diferente assim? Tá usando agora esse negócio de cabelo maluco? O Bibiano não fala nada. O que o Bibiano tá fazendo? Foi aonde? Não, porque... É curiosidade que eu tenho, é pra saber se tá usando esse tipo de... De penteado agora. Nova moda, né? É a Vilma. Vilma morena. Vilma! I love you, um beijo pra você. Você me abandonou, né, danada? Um beijo pra Ana Júlia. Ana Júlia, Ana Júlia. Eu quero um penteado desse, Lamonier. Hã? Vou fazer um tipo um bolo. Ah, você vai ver em breve. Olha que moço bonito. Que homem. Eu fui o Antônio fazendo as felicitações pelos oito anos aqui no ar pela TV Leste. Boa tarde, Nico. Eu sou o Elane, do Barri P. Parabéns a você e toda a equipe pelo trabalho excelente que vem fazendo durante esses oito anos. Você anota dez milhões. Ah, Lamonier, Lamonier. Ela dizendo aqui, ó. Excelente trabalho durante os oito anos. E falou de você, falou da equipe, meu amigo. Parabéns. Elane, Elane toca guitarra, rapaz. Pra lá. Olha lá. O que que houve lá no News? Hã? Só o Camigol que tá acordado, parece. Boa tarde, Nico. Parabéns pelos oito anos na nossa telinha. Você é mil. Fica com a nossa vista aqui do Vila Bretas. É, Elita. É, Elita. Obrigado pelas felicitações aí dos oito anos no ar. Hã? É. Essa vista fica boa, Elita. Quando tiver aquela queimadinha e um biscoitinho. Uma broinha, né, Lamonier? Hã? Não pode falar queimadinha? Você é doido, rapaz? Tô falando queimado. Leite queimado que eu tô falando, rapaz. Como diz o Tony de Oliveira. Ele fala, ó. Leite queimado. Próxima. Não, né? Queimadinha de Pofon. Hã ele, Lamonier. Ele vai lá, rapaz. Ele vai nas praias. Ele chega lá. Ele fala com os camaradas aqui. Posso tirar uma foto desse barco aí? Eu já peguei esse macete aí. Boa tarde, Nicomédia. Feliz. Parabéns por essa data. Mais um ano de trabalho na frente da telinha. Você e a equipe estão de parabéns. Continuamos ligados com vocês. Daqui a quatro anos, poderia pensar em algo especial, hein, Guerreiro? Quatro anos? Que conversa é essa, Felipe? Oito anos, hein? Por que daqui a quatro anos, hein, Felipe? O que ele falou aí? Até o Felipe sumiu pra você ver. Aqui, ó. Tô sem, eu não vou... Preciso de vocês, não. Próxima! Que? Bocaque Júnior? Não é não, rapaz. Oi, Nico. Boa tarde. Sou o Isaac de Ipatinga, bairro Canãozinho, deve ser, né? Ontem na minha escola foi festa da fantasia. Eu gosto do BG, você sonota mil. Olha lá o Isaac. É, que bicho é esse? Esse aqui, ele é o Shurek? É Vanique? Não, o Shurek. É o Shurek, não é? Que máscara? Ah, o filme do Máscara? Eu não sou ruim de personagem, né, menino? Conheço aí o Homem-Aram, a Mulher Maravilha, o Superman. O Toy, eu sei porque eu uso o martelo, a marreta. Hã? Conheço mais ninguém, mais ninguém. Negócio de Naruto, sei lá o que, mas conheço ninguém. Ah, ela é isso, eu conheço. Criança bonita. Aqui, essa aqui é a Minnie, ó. Eu não vou conhecer a Minnie. Estive lá na casa dela. Mickey, Minnie, Pluto, não sei o que, aquele que é pão duro, Pat Donald. Boa tarde, Nico. Essa é a minha filha, Valentina, indo para o seu dia de fantasia na creche no Santos Dumont. México Imaginário, né, rapaz? Ela é sua fã. Um beijo para essa linda Valentina, ó. Ela mandou um beijo. Ela fez sim. Vai para ela também. Aí, ó. Ela é sua fã. Manda um abraço para minha esposa Sabrina, que também é sua fã e ama quando chega a sexta com suas dancinhas. Hoje é quinta ainda, Lamonete? Amanhã, quase que eu falo, daqui a pouco tem dança. Amanhã nós vamos dançar para lá. Gabigol está com a trilha top ali, hein? Você e toda a sua equipe são não sei o que lá. Um trilhão, hã? Um trilhão. Um beijo, viu? Um beijo. Só não falou o nome dele. Aí ele de volta aí, ó. Boa tarde a todos do Balan Geral. Aqui é o Alex do Baixo Santo Antônio. Manda um abraço aí para o meu irmão Léo. Valeu, ele se parece, né, rapaz? É o Léo e o Alex do Santo Antônio. Tamo junto. Ah, terminou? Não, eu sei que vai me falar agora. A cabine não comunica comigo. Eu sei que vai me dar o recado agora. É.